E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área aqui do Psicologia Nova Claro e como prometido estamos gravando esse pequeno vídeo de mais ou menos 10 minutos para comentarmos os editais dos Institutos Federais. Pois é, nós lançamos há alguns dias um curso que já está finalizado, um curso para os Institutos Federais. São quatro institutos e talvez nós tenhamos alguns aí sendo lançados ao longo do tempo. Não importa. O que importa é o que eu fiz? Eu fiz uma compilação dos assuntos da maioria desses Institutos Federais e transformei em um curso só. E aqui nesse vídeo nós vamos detalhar um pouquinho cada um dos editais e como que vai ser ou como está sendo o nosso curso. Além disso, vou trazer algumas novidades para vocês. Claro que eu já comentei dentro dos nossos grupos do WhatsApp. Lembrando, se você quer estudar Psicologia para concurso Institutos Federais, Universidades, o seu lugar é aqui. E já que eu falei Universidade, só para deixar uma coisinha bem clara. Olha só, o curso de Institutos Federais é igual ao curso de Universidades. Então, se você quiser comprar os dois, não faça isso. Economie seu dinheiro. Nós já colocamos o preço dos dois cursos lá embaixo. Os cursos são muito bons, muito bons mesmo. Vão ser direcionados, eu vou explicar isso daqui a pouquinho. E eu quero economizar o seu dinheiro para que você possa gastá-lo depois num churrasco, chamando o professor, claro, ou na CVC. Porque eu tenho muitos alunos que vão fazer Institutos Federais e Universidades no mesmo semestre, digamos assim, ou às vezes até no mesmo mês. Então, não quero que vocês, sei lá, desperdicem dinheiro ou precisem reestudar uma coisa que já está lá. Beleza? Então, estou do lado de vocês. E se vocês precisarem de mais algum assunto que eu possa, claro, oferecer, avisem nos grupos ou avisem no WhatsApp privado. Vamos começar, então? Dá uma olhadinha no que eu separei para vocês. Concurso, então, dos Institutos Federais. Essa daqui é a carinha do nosso curso lá no site do Psicologia Nova, que você já conhece. Vamos começar falando do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. O nosso curso contempla 100% dos conteúdos na área da psicologia. A inscrição é até daqui a pouquinho, até o dia 15 de julho. Então, não perde tempo. Vai ter muita gente que vai dizer, ah, Alisson, esqueci a inscrição. Passou. Nós vamos ver um instituto aqui que algumas pessoas perderam a inscrição. É verdade. E é uma pena. E, às vezes, são pessoas boas. Professor, dá tempo de estudar? Gente, fazer concurso público é um risco. Então, se você tem disciplina, tem força, disciplina, tem disposição, tem bom material, tem disciplina, talvez dê certo. Então, eu já contei muitas histórias de alunos que passaram no primeiro concurso aqui e muitas histórias de alunos que passaram no décimo quinto. Cada um tem a sua própria narrativa, a sua linha de vida e sua história. Depende muito. O que eu estou dizendo é que a oportunidade está passando na sua frente, certo? Depois não vai dizer, ah, não teve concurso e tal em 2019. Isso é mentira. Está tendo um monte de concurso aqui. Nós vamos fazer depois uma parceria com a CVC. Voltando para cá, dá uma olhada. Nós vamos disponibilizar no nosso curso 17 provas só da FAO Concursos, tá certo? São três vagas na descrição do nosso site. Você pode ter acesso direto ao edital. Professor, mas eu não sou aluno do psicologia não. Não tem problema. Entra lá. Está toda a descrição direitinho, tudo bonitinho. No nosso Instagram você tem comparativos, tem N coisas. E olha só, para cada um desses editais, eu lancei o curso geral, ok? Nesse caso aqui, contemplamos 100% dos conteúdos na área da psicologia, meu amigo. E aí, eu vou gravar depois, ao longo desses próximos dias, um vídeo específico para cada concurso. Então, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, como que a FAO Concursos organiza suas questões? O que é mais comum? O que é menos comum? Qual que é a prova que você tem que resolver obrigatoriamente? Qual o assunto que você deve dar mais ênfase? Como que você deve estudar? Ah, onde você encontra cada um dos conteúdos dentro do nosso material? Vocês pediram e eu vou atender esse grande pedido de vocês. Afinal de contas, nós queremos a aprovação. A prova está daqui a pouco ali, dia 4 de agosto, tá certo? Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática Básica, Legislação Aplicada ao IFPR, Conhecimentos Específicos. Nós vamos preparar vocês aqui para os conhecimentos específicos. E aí, nós temos a lista de conteúdos na área da psicologia. Quais são os conteúdos? A base escolar aqui está muito forte, como vocês conseguem perceber. Lá no finalzinho, começa a trabalhar com ECA, Psicologia da Família. Temos todo esse material atualizadíssimo dentro do nosso curso. Vocês já devem ter percebido. Quem está no nosso curso, o grupo do WhatsApp, já devem ter percebido. E aí, começa com o campo mais tradicional da psicologia. Psicologia de desenvolvimento, aí psicologia geral. Entra um assunto bem espinhoso, que tem muitíssimo pouco conteúdo para concurso, tanatologia. E o resto, nós abordamos também dentro do nosso curso, tá? Como eu disse, eu vou gravar um vídeo para vocês depois, falando detalhadamente, olha, esse assunto, sei lá, tanatologia, o que já caiu na FAO? Vocês vão ver que a coisa é um pouquinho complicada. Vamos ter bancas aí que não vão ajudar muito. Ah, esse outro assunto aqui, psicopatologia, na FAO é um pouco mais forte e é provavelmente questão certa na sua prova, tá certo? Essa orientação nós vamos fazer, claro, porque nós estamos entrando com força nesse campo dos institutos federais. Beleza? Segue aqui comigo. Então, dá uma olhada. Segundo grande instituto federal. Instituto Federal de Alagoas, conteúdo 100% contemplados. As inscrições vão até o dia 12 de julho, o mês mais bonito do ano. Diferentemente do anterior, aqui nós temos 26 provas. São duas vagas, tá certo? Prova dia 25 de agosto de 2019. Aqui nós temos, aqui nós temos os conteúdos que vão cair. E os assuntos, quais são, professor? Quais são os conteúdos de verdade? É só isso daqui. Olha como tá enxuto, gente. Olha como tá enxuto. Então, galera de Alagoas, se vocês quiserem uma boa preparação, dá um pulo aqui no Psicologia Nova, porque vai valer a pena. Tem muito pouco conteúdo, muitíssimo pouco conteúdo, editar o enxuto e aquela coisa. Tá estudando pra um outro concurso, que sei lá, que você ache parecido alguma universidade, por exemplo, aproveita o embalo. Aumente as suas chances de passar no concurso público. É por isso que você tá aqui e é por isso que eu estou sugerindo que você arrisque mais. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Não é o do Sertão de Pernambuco, que é o próximo. Esse aqui, nós temos 77% dos conteúdos, ok? Temos apenas uma prova. Se vocês tiverem mais, por favor, enviem. A remuneração é a mesma, até porque o cargo acaba sendo o mesmo, né? O técnico aí trabalhando na área da Psicologia. Temos duas vagas e temos esses assuntos aqui. Sem prova discursiva, sem prova de títulos. É uma maravilha. O conteúdo já é um pouquinho mais extenso, como vocês já devem ter percebido. Tem muita coisa. O que está sublinhado, nós não vamos abordar. Então, por exemplo, psicopedagogia, psicopedagogia clínica não é o nosso métier, digamos assim, do Psicologia Nova. Então, a gente não aborda. Não vamos enrolar o nosso aluno, não, porque ele conta conosco. Então, tudo que estiver sublinhado, nós não vamos abordar. O que não estiver sublinhado, já está no nosso curso, que está completamente lançado dentro do nosso site do Psicologia Nova. Ok? Então, você tem lá um curso completo, zilhões de horas de aula para aproveitar. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão de Pernambuco. Nós temos uma prova, só que conteúdos 100% contemplados. Esse concurso já teve a inscrição encerrada. Foi até o dia 20 de junho de 2019. Algumas pessoas perderam, reclamaram, não teve prorrogação. Alguns tiveram retificação, vocês viram isso. O pessoal do grupo também viu. Mas, enfim, faz parte. Quem já se inscreveu, entra aqui no nosso curso, porque vai valer a pena. E os conteúdos aqui, mais uma vez, conteúdos muito enxutos. Eu destaco o assunto História e Evolução da Psicologia. Assunto raríssimo de cair na vida real no campo dos concursos, mas que nós vamos dar. Ok? Dos quatro, é o que tem um assunto mais fácil, digamos assim. Sobre o nosso curso, nós vamos trabalhar com módulos, aliás, já trabalhamos. Atualmente, nós temos 14 módulos lá, já totalmente disponibilizados. Alguns deles com vídeos. A grande maioria, na verdade, com vídeo. Acho que só, talvez só o de História da Psicologia não tenha vídeo. Não importa. Temos lá a História da Psicologia, quais são as referências principais, de modo geral, no campo dos concursos. Temos questões nesse módulo de História da Psicologia. Os outros, gente, se não me falha a memória, todos recheados e entupidos de vídeo pra caramba. Então, vocês estão diante de uma obra-prima bastante atualizada. Eu vou disponibilizar pra vocês as provas de cada uma das bancas. Além disso, vou disponibilizar mais 50 provas de outros institutos federais com outras bancas. Vou disponibilizar pra vocês a análise pormenorizada de cada um dos conteúdos programáticos e estudo das bancas. E vou disponibilizar pra vocês também um mapa. Professor, esse assunto daqui. Teorias da aprendizagem. As escolas da aprendizagem. Onde que eu encontro? Eu vou mostrar pra vocês nesse PDF e no vídeo que eu vou produzir. Onde encontrar dentro do nosso material. Por quê? É porque nós já passamos das, sei lá, 2 mil folhas no nosso curso. Provavelmente. Nós já passamos das 30 horas de curso, sim. Mas você não vai precisar de tudo isso. Dependendo do concurso, talvez você precise só de 10 horas de aula e 4 ou 5 PDFs. Não precisa de tudo. Vamos dar uma olhadinha final aqui no que eu separei pra vocês. Vamos ter um banco de provas pra vocês. O nosso curso é PDF e vídeos. Vamos ter um banco de editados pra vocês compararem. Claro, os atualizados pra não ter qualquer tipo de dificuldade. E, principalmente, nós vamos ter um professor engajado do seu lado pra fazer com que você passe. Qualquer dúvida, entre em contato comigo porque nós estamos aqui pra vencer junto com você. Tranquilo? Entre lá no nosso site. Um abraço. Até as próximas aulas. Até as próximas análises de edital. E até a sua aprovação. Tchau, tchau.